O salve a umbanda, vamos saudar As sete linhas dos orixás Na natureza sete são as vibrações Que pai o louro criou e aqui estão neste congá Na linha da sagrada geração Paiomulu e também Iemanjá Lá na floresta a força do conhecimento Saravá, meu pai Oxóssi, Saravá pra manhová Quem movimenta é Inhansã Pelos caminhos do Paiogum Linha da lei é linha forte nas demandas Saravá pra lei da umbanda, Saravá pra lei maior Na força de Xangô e Oroina Tem a justiça que vem tudo equilibrar Na evolução quem rege é o Baluaê Que traz todo o seu saber junto com Mamãe Nanã A cachoeira é de Oxum E o arco-íris de Oxumare Que são a linha do amor do pai ou louro Que ilumina cada um e engrandece a nossa fé Salve a umbanda, salve a sete... Uai, seu app de vídeos curtos